Eu vou agora trazer informações com a repórter Indira Gomes. A Indira vai trazer detalhes pra gente do trabalho de proteção aqui na cidade de Terezina contra a Covid-19. Indira tá ao vivo e fala a respeito de uma barreira sanitária montada no centro da capital. É um período de distanciamento social, isolamento, lojas fechadas. Mas tem carro na rua, bastante. Indira Gomes, boa tarde pra você. Olha, Joelson, muito carro na rua. É de impressionar, realmente. Deveu muita gente na rua. Inclusive, a gente teve a informação de que uma loja foi... Mas cinco lojas foram montadas hoje no centro de Terezina por esse funcionamento irregular. Uma delas recebeu a quarta multa, mas o centro continua lotado. E essa aqui é mais uma novidade no combate à disseminação do coronavírus. Essas barreiras sanitárias começaram a ser montadas hoje com agentes da Guarda Municipal e também da Estrans. Nesse momento, a gente tá aqui em uma barreira na Avenida Maranhão. Mas também já foi montada uma barreira hoje de manhã na rua Paissandu. E nessas barreiras, os agentes tanto da Guarda Civil Municipal como da Estrans orientam os veículos que são parados ali. E os motoristas param por uma espécie de entrevista. Todos eles têm a temperatura aferidas. E eles são questionados também. Ora, nesse momento a gente tem inclusive uma imagem ali de uma pessoa que está fazendo a aferição da temperatura. E era um pedestre, um ciclista, que ia passando aqui. Mas todos os motoristas também estão tendo a temperatura aferida. E eles respondem uma espécie de questionário. Nesse questionário, são feitas perguntas como se ele está com algum sintoma, coriza, dor de garganta. Se ele tem se sentido bem, se ele tem dificuldades para respirar. E também se ele manteve contato com alguém que positivou para o Covid. E, claro, aferida à temperatura. A gente já teve, Joelson, eu conversei com uma das entrevistadoras. Ela fez 374 abordagens. E dessas, 59 pessoas deveriam ter procurado um atendimento médico. Então, a partir desse momento que é identificada essa solicitação, isso aí corresponde a 16% do total de entrevistas que essa entrevistadora fez. A partir dessa solicitação, essa pessoa é encaminhada ao serviço de saúde e se anota também o nome e o telefone dessa pessoa para repassar para a Fundação Municipal de Saúde. Que depois liga, verificando se houve esse encaminhamento e se, de fato, ela procurou o atendimento médico. Joelson, você tem uma pergunta? O Robert Mello trouxe uma imagem aí para nós, de uma abordagem feita pela polícia. Um rapaz com as mãos para trás, sendo verificado. Evidentemente que nós não vamos mostrar a identidade de um homem que sabe-se lá, se foi condenado ou não é, o que é que praticou. Está até de máscara, né? Para ir, ajuda a preservar a identidade. Mas está sendo conduzido lá pelos profissionais, os guardas da Guarda Municipal. Opa, a abordagem parece que foi mais forte. Confusão ali, hein? Nesse momento ali, o pessoal da Guarda Municipal está fazendo essa abordagem. Olha lá, olha lá, olha lá. O Robert está tentando mostrar. Ele está atrás daquele carro branco, você está vendo ali. Acho que eu posso pedir o Robert para chegar mais perto. O Robert está no tripé, mas ele vai tirar a câmera do tripé e vai correr até lá. E a gente vai aproveitar aqui para atravessar a rua e verificar o que foi que aconteceu, tá? O Robert está indo na frente. O Denis Lima vai parar o trânsito aqui para que eu possa ir até lá também com segurança. E a gente vai verificar com a equipe da Polícia Militar que está aqui nesse momento, com a Guarda Municipal, qual é a situação desse rapaz. Ele está tentando se esquivar ali da polícia, mas ele está sendo abordado. É um flagrante que a gente fez aqui agora. Vamos ver se a gente consegue mais informações para tentar identificar o que foi que aconteceu. Eu acho que a gente... Quem é esse homem e qual é a razão dessa abordagem dele aí, viu, ô Joelson? É, certamente... Deixa eu ver se eu consigo descobrir alguma coisa aqui. É, tudo bem, Indira. Vamos ver se a gente consegue entender o que aconteceu. Explicando aqui para o telespectador, Indira estava fazendo uma reportagem sobre uma barreira sanitária. De repente, a polícia, o Guarda Municipal, começa uma perseguição a um homem que tenta fugir na direção do Rio Parnaíba e acaba sendo aí imobilizado. São quatro guardas municipais fazendo a abordagem. Não sei se a Indira já tem as informações para passar para a gente aqui ao vivo. Nós fomos surpreendidos aí com essa abordagem, Indira. Joelson, a informação aqui é de que esse homem tem um mandado de prisão em aberto, que ele é um arrombador conhecido aqui da região do centro da cidade e que, inclusive, já circulam vários vídeos com ele fazendo esses atos criminosos aí. E, nesse momento, ele foi identificado pela Guarda Municipal aqui, que acabou fazendo essa abordagem. E uma das situações claras que a gente vê em alguns criminosos, Joelson, é deles usarem mais de uma roupa, né? Ao serem identificados, eles acabam... Para evitar serem identificados pelas vítimas, eles tiram a roupa. Nesse caso, a gente vê aí que esse rapaz, inclusive, está com duas bermudas também, né? Indira, obrigado, viu, Indira. Se íamos falar aí sobre a barreira sanitária, acabamos pegando o flagrante de um homem sendo preso por conta de um mandado de prisão em aberto. A Guarda Municipal, que estava lá para medir temperatura, ajudar no controle das pessoas, né? O que aconteceu? Pegou o rapaz que estava... Rapaz, eu vou te contar. Tentou fugir, tentou mergulhar no rio para fugir da... Mais tarde, a gente volta para falar da barreira aí. Infelizmente, a polícia conseguiu aí botar atrás das gás. Ele está lutando ali com a polícia.